O silo secador de grãos de alvenaria projetado pela Emater recebe vários tipos de grãos. Depois de erguidas as paredes, na parte interna do silo é preciso fazer um fundo falso. Sobre pequenos pilares de madeira é construída uma base de ripas, que será coberta com uma malha para não deixar os grãos caírem no chão. Um motor faz a ventilação forçada, leva o ar de fora para dentro do silo. O ar que entra por baixo lentamente vai subindo entre os grãos, até sair e levar embora a umidade. As paredes do silo são sustentadas com uma tela e ferros, por dentro e por fora. Para finalizar, a parede do silo ganha repoco. Em Três Passos, no noroeste gaúcho, a Emater contabiliza 28 silo secadores no município. Os mais novos são estes quatro, na propriedade da família Dockhorn. É um costume nosso, um costume meu que eu tenho de analisar, de não embarcar na primeira. Tipo, entusiasmo, né? Então, a gente foi conversando com as pessoas que já tinham, de muitos tamanhos, inclusive, né? Tipo, desde mil sacos até três mil sacos, oito mil sacos, trinta e poucos mil sacos. Tudo o mesmo projeto. Quando as pessoas, então, tem esse sistema aqui, secado com vento, né? E todos eles foram unânimos em dizer, faz, porque é um bom negócio. Que tu vai aproveitar as impurezas, tu vai aproveitar os resíduos. E todo produto secado com vento, ele não perde a qualidade. Quando o produtor resolve nos procurar para fazer um sistema de armazenagem, o que a Emater faz é discutir com esse produtor, normalmente, na sua propriedade, marcando uma visita, né? E trabalhando a necessidade que essa propriedade e esse produtor tem de armazenagem de grãos. Qual o anseio dele? O que ele pretende a médio e longo prazo? Até porque não é um investimento que se faz para curto prazo. Então, assim, a Emater oferece todo o cálculo do projeto, do sistema de armazenagem, desde a moega, elevadores, pré-limpeza, oscilo da alvenaria, né? Para estar acontecendo o quê? Para o produtor estar trazendo esse produto da lavoura e também para estar expedindo, mandando embora quando faz a venda ou para o consumo na propriedade. O primeiro ponto é que o grão fica na propriedade, então quem decide a parte de venda, comercialização, é o produtor. Segundo, esse sistema, particularmente, ele é dimensionado para a nossa propriedade, então ele foi feito de acordo com o plantio, de acordo com a colheita e, claro, desde o começo, com a ajuda da Emater, da equipe aqui da região, desde a viabilidade do projeto até a parte de construção e agora, chegando finalmente da construção, a gente vai ter ainda a parte do pós para ver da parte do armazenamento, dos ventiladores, então eu só vejo vantagem nesse sistema. As principais vantagens que esse produtor tem em fazer um sistema de armazenagem do modelo Emater são ter o produto em casa, principalmente, no caso do consumo próprio, ter uma estabilidade de produto, ele está sempre tratando para os seus animais a mesma matéria-prima, ele seca todos os tipos de cereais, a gente consegue trabalhar com muita facilidade os grãos. Isso é outra coisa que a Emater coloca à disposição, o treinamento no pós-construção. Além de todo o projeto, todo o acompanhamento na construção desse sistema de armazenagem, também o pós-colheita acompanhando, dando assistência aí nos primeiros 12, 24, 36 meses, quanto tempo o produtor achar necessário. Em Esperança do Sul, já são 108 silo-secadores construídos com a tecnologia da Emater. Com frequência, o município de menos de 3 mil habitantes recebe a visita de agricultores interessados em ver de perto como o silo-secador funciona. Em Augusto Pestana, o silo-secador deve diminuir perdas na produção da família Rhodes. O meu armazenamento era no chão, bem rústico, para ter menos perda. Tinha muita perda de grão, para aproveitamento melhor do grão. Esses sistemas, para nós, eles têm uma fundamental importância e na nossa gestão, a armazenagem é a prioridade. Legenda Adriana Zanotto